Agora vamos ver a pergunta do quadro Doutor Responde, olha só. Sempre que faço mamografia, fico angustiada com o resultado em relação à classificação de birrades. O que exatamente significa birrades 3? Gostaria mais de saber sobre isso. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visário Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Bom, quem responde essa pergunta em relação ao exame da mamografia é a doutora Marcela do Estúdio de Radiologia. Boa tarde, doutora Marcela. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. Então, respondendo a pergunta do telespectador, eu vou falar rapidamente sobre a classificação birrades. Então, birrades é um atlas, atlas birrades, criado pelo Colégio Americano de Radiologia, que contém sistema de laudos e registro de dados da imagem da mama. Foi criado para quê? Primeiramente, para padronizar os laudos mamográficos. Para podermos falar uma linguagem clara, concisa e única. Para reduzir fatores de confusões nas interpretações das imagens da mama. E para facilitar o monitoramento de resultados. Então, nós temos uma classificação de 0 a 6 no birrades. E como que a gente classifica? De acordo com os achados que visualizamos na mamografia e descrevemos nos laudos da mamografia. Então, se nós estamos laudando uma mamografia e nós categorizamos a mamografia em birrades 0, nós estamos querendo dizer o quê? Que o exame está incompleto. Que necessita de uma avaliação adicional por imagem. Quando estamos laudando a mamografia e categorizamos em birrades 1, o exame mamográfico é negativo. Quando estamos laudando a mamografia e categorizamos em birrades 2, nós estamos querendo dizer que a mamografia tem achados benignos. Quando categorizamos em birrades 3, nós estamos querendo dizer que os achados mamográficos são provavelmente benignos. A probabilidade de malignidade nesse exame é entre 0 e 2%. Quando categorizamos uma mamografia em birrades 4, nós estamos querendo dizer que aí os achados são suspeitos para malignidade. A chance de malignidade nesse exame é entre 2 e 95%. Ainda temos 4A, B e C, baixa suspeita de malignidade, moderada ou alta suspeita de malignidade. Quando laudamos a mamografia e categorizamos em birrades 5, nós estamos querendo dizer que é altamente suspeito para malignidade. A porcentagem de malignidade aí é maior que 95%. E a última categoria é birrades 6, que já tem malignidade comprovada por biópsia. Aí a recomendação de conduta é um tratamento adequado ou extisão cirúrgica quando clinicamente apropriada. Obrigada pela sua participação.